Eu acho que toda mulher que sonha em casar, ela sonha com esse pedido de casamento. Mas eu acho que nem nos meus melhores sonhos era uma coisa tão engenhosa quanto o que ele fez. Em 2017, tinham 10 meses que a gente estava namorando, eu fui surpreendida por um pedido de casamento. Kleber preparou uma surpresa pra mim, muito além do que um dia eu já tinha imaginado. No pedido de casamento eu inventei uma loucura, eu inventei o trabalho de uma nova empresa imobiliária que apresentava casas de uma forma diferente, de uma forma 3D. Eu estava gravando uma novela aqui, Pega Pega na época, e ele inventou com o meu até então empresário de que saindo daqui eu tinha que realizar um trabalho com uma construtora onde eu chegaria em uma casa que estava em construção e eles colocarem um óculos de realidade virtual em mim. Então eu conheceria o projeto da casa através desse óculos virtual e depois eu conheceria a casa pessoalmente, daria o meu parecer, enfim, o que eu achei da casa, o que eu achei da construtora. E eu caí como uma bela parte. Ela já ia fazer aniversário, a gente já tinha chamado toda a família pra cá, porque a gente faz aniversário bem pertinho, no mesmo mês de junho. E a gente estava com toda a família aqui organizando tudo pro aniversário, pra festa. Eu aproveitei, organizei com toda a equipe de trabalho também, as pessoas que trabalhavam com a gente. E montamos esse jabá. Chegando próximo daquela casa, pra eu não reconhecer o lugar que eu estava chegando, eles me vendaram e colocaram esse óculos de realidade virtual, mas não começava nada, não aparecia nada do que ele tinha dito, o meu empresário tinha dito que aconteceria. Só ele falou, não, a gente vai chegar no lugar e aí vão ligar o óculos em você. Eu falei, tudo bem. E aí eu entrei numa sala, assim, do tamanho dessa que a gente está agora, sentei no sofá, tinha uma TV, tiraram a minha venda, toda fechada de cortina. E aí eles falavam, ó, antes você vai ver um vídeo institucional. Sei lá, pelo menos esse foi o roteiro que eu passei pra galera. Como foi feito pra ela, eu não sei. E aí começou um vídeo na TV sobre nós dois, sobre a nossa relação, sobre tudo que a gente já tinha vivido. E aí, no sinal, a cortina desse lado de cá, do lado esquerdo, caiu. E quando essa cortina caiu, tinha um corredor de flores e velas brancas. E lá no final do corredor tinha o Clevers de ternos segurando um buquê pra mim. Uma banda tocando, que era uma banda de um lugar que a gente ia sempre comer, beber com a família também. Então, peguei lá dois amigos cantores que trabalhavam nesse restaurante e foram lá fazer um sonzinho ali ao vivo pra gente. E quando eu olhei a vista do Joá, que essa casa tinha uma vista pro Joá, tava toda a nossa família ali. Ela olhou, começou a gritar, perguntando, que isso, amor, o que que tá acontecendo? E eu caminhei, fiquei muito emocionada, caminhei por esse corredor de flores até ele. A gente meio que se encontrou no meio dessa passarelazinha. E como eu sempre falei pra ele que o meu sonho era que as nossas avós levassem as nossas alianças, ele desenhou, ele que desenhou a nossa aliança de noivado e pediu pra que as nossas avós me entregassem. Aí nisso já veio a avó, assim, abençoar a gente, as avós. Aí eu ajoelhei, né? E não tenho o que fazer, né? Aí aquela hora que chegou a hora de ser homem. Vamos lá, vou colocar tudo à prova. Aí eu ajoelhei e fiz o pedido. Eu não sei nem se eu respondi que sim, acho que nem precisava, eu não lembro. Sabe, quando eu tô tão emocionada, tão embargada naquela situação que eu não lembro o que que aconteceu. Eu não sei se ela aceitou por pressão, porque já tava a família toda, depois de tudo aquilo, ela não tinha como fugir. Mas ela disse sim, aí foi curtição, bebedeira, festa. Porque justamente, como a nossa família não é daqui, a gente já aproveitou a situação e já aconteceu o jantar oficial de noivado. E aí a gente já emendou, no dia seguinte também, com a festa de aniversário. E aí foi engraçado, e como a gente tinha ficado noivo, todo mundo, ninguém sabia se a gente tinha ficado noivo ou se a gente tava fazendo a festa de aniversário. E aí todo mundo confundia, mas é uma festa de noivado? É uma festa de aniversário? Então, como ficou bem encabalado, ficou uma loucura. Falando rápido, até parece mais simples, mas na hora, vendo as fotos, vendo aquele corredor de flores e velas e o Clever de Terno, parecia um sonho mesmo, um conto de falhas.